Fala galera da Guerrero Parts, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês 5 posições com a ventosa dentro do carro. O que acontece é que no meu... um vídeo que eu postei, não no meu último vídeo, um vídeo que eu postei um tempo atrás, eu fiz essas posições com a ventosa, mas do lado externo do carro. Então, muitos seguidores aí me perguntaram, falaram poxa Leandro, mas aqui no Brasil a gente não pode ficar andando com a GoPro do lado externo não, porque vai ficar sem ela aí, com certeza. E a ideia nem foi colocar, por exemplo, no centro da cidade a sua GoPro pra poder filmar do lado externo do carro, porque obviamente você vai ficar sem ela. E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra vocês poderem aí aprender também a como gravar com a GoPro e a ventosa interno do carro, que é como eu tô gravando aqui pra vocês. Então, já de antemão, eu tenho um site onde eu vendo diversos acessórios pra GoPro, link na descrição. Eu tenho também um curso pra GoPro Hero 11 que tá saindo agora e a pré-inscrição está aberta, tá? Link na descrição para vocês. Quem tem GoPro de Hero 5 até 11, temos curso também. Então, vou deixar todos os links aqui. Sem mais delongas, vamos lá. Essa posição que eu tô gravando pra vocês, ela é no para-brisa. Vou colocar um vídeo lateral aí pra vocês verem aonde que a GoPro tá. É uma posição muito legal, porque ela não fica na frente da sua visão. Só ultrapassar um carro aqui, porque gravar dirigindo é foda. Ela não fica na frente da sua visão, pega um ângulo bem legal. E se você tiver aí com mais uma pessoa no carro, dá pra ajustar também e fazer um vlog pegando duas pessoas. Agora ela tá um pouco inclinada pro meu lado, então tá pegando só eu aqui, mas eu tô filmando a 2.7K, 60 frames. Não tá no modo full frame, que abre a imagem mais ainda. E assim, eu acho que é uma posição muito legal pra você ir dirigindo e gravando seus vlogs aí. E aproveitar esse tempo de percurso que a gente fica parado no trânsito hoje em dia, pra poder gravar vídeo pro canal do YouTube. Então essa foi a primeira posição top. Nessa mesma posição, eu não preciso nem tirar a GoPro, você pode apenas soltar. Deixa eu... eu tô preso aqui, pronto. Deixa eu me soltar aqui. Aqui você pode virar a ventosa pra frente, apertar ela e já filmar a frente do carro. Não precisei nem cortar o vídeo, nem parar, nem nada, nem editar. Então aqui você já tem filmando a frente do carro aí, com a GoPro presa logo embaixo do retrovisor. Fica muito legal. Pega o painel, um pouco do painel aqui, não pega só o vidro, tá? E essa aí vai ser a segunda posição. Já deixa o joinha aí, se você tá gostando desse vídeo, se minhas dicas estão te ajudando. A última dica é só pra rico. Então se você não é rico, não precisa... Aliás, não é que não precisa ficar, mas vê porque realmente é uma dica só pra rico. Que também não é o meu caso. Mas essa segunda dica aí eu acho que é bem legal. E agora vamos pra terceira dica, tá? Deixa eu virar aqui a câmera. Soltar ela mais uma vez. Colocar pra filmar pra mim. Prontinho. E vamos para a terceira dica, que é onde eu vou fixar a GoPro na janela aqui. Essa posição filmada pela janela, da janela pra cá, pra frente do carro, também é muito legal. Porque você consegue pegar todo o cockpit do carro, velocímetro e etc. Então, vou passar vocês pra cá agora pra vocês verem como é que ficou. Pronto. Pronto. Agora eu tô filmando com a GoPro pelo lado que eu falei pra vocês, da janela do motorista. Acho bem legal aí, como eu disse. Dá pra pegar tudo, 100%. E essa é uma posição que muitos pilotos utilizam aí pra pegar o seu cockpit dirigindo. Nessa posição você pode tanto gravar com a GoPro virada pra cima, quanto com a GoPro virada de cabeça pra baixo. Fica ao seu critério aí, da forma que você vai utilizar. E essa é a terceira posição. Deixar gravando um pouquinho aí pra vocês verem. Essa GoPro... Essa GoPro... A GoPro também eu vendo pelo site. Eu tô gravando com uma Hero 11 Black. E a Ventosa também tem disponível no site. Eu vou deixar o link direto aqui embaixo pra poder facilitar o acesso de vocês. Então, link na descrição. Bom, e já que eu tô falando de Ventosa, é esse acessóriozinho aqui, tá? No qual você consegue pregar apenas em superfícies lisas. Ela tem uma membrana aqui embaixo. É sempre bom dar uma molhadinha nela antes, tá? Pra gravar esse vídeo eu não molhei. Mas, muito simples. Basta colocar em qualquer superfície lisa. Apertar o meio e travar aqui. Deixa que você faça isso. A GoPro fica bem firme aí, tá? Se molhar fica mais firme ainda, ó. Bem firme mesmo. Eu tô fazendo força aqui e ela não tá saindo. Mas não recomendo pra Sport Radical onde fica externo. Apenas em lugares seguros assim. Ou externos no carro com uma velocidade mais baixa. E sempre aconselho por uma cordinha de segurança fixada em algum lugar aqui. Beleza? Uma chamada muito legal pra vocês aí é falar que, como a loja tem diversos acessórios, eu faço vídeo dos acessórios aqui no YouTube. Então, dá uma entrada lá no Instagram. É arroba GoHeroParts. Vou deixar ele aí na tela pra vocês um pouquinho. Só entrar, seguir lá, porque eu posto vários conteúdos legais, vários acessórios novos que chegam. Promoção que eu não consigo postar aqui, entre outras coisas. Beleza? Então, vamos pra próxima posição aí, que é a quarta posição. Bom, a quarta posição que eu tô gravando pra vocês aí. Dei uma paradinha rápida. É no vidro do passageiro. Mesma posição do vidro aqui, do motorista. Só que a GoPro tava nessa posição, virada pro cockpit do carro. E agora eu tô gravando pra vocês pelo outro vidro, que pega a frente aqui, só que dá uma distorcida aqui, por causa da claridade no vidro da frente. Então, você não consegue muito bem aí ver a rua, né? Mas tem como resolver isso aqui, essa claridade excessiva aqui na frente, tá? É uma configuração interna da GoPro, aonde eu ensino lá no meu curso a cor que você faz pra travar esse brilho excessivo da frente aqui. Pra poder ter uma imagem tanto pegando aqui dentro e seguindo aí o vlog com qualidade e também pegando um pouco lá fora, né? Essa foi a quarta opção aí. Me fala nos comentários qual foi a posição que você mais gostou da GoPro. E vamos pra quinta e última posição que eu disse pra vocês que essa é só pra rico e que também não é meu caso. Aí você vai falar assim, poxa, mas se não é seu caso, como é que você vai falar? Como é que você vai ensinar? Infelizmente, nesse carro não dá pra ensinar, mas é uma das posições mais legais que eu acho aí. É quando a pessoa tem teto solar. Quando tem teto solar, você abre aqui o forrinho, né? Pra não entrar sol e você pode colocar sua GoPro aqui em cima pegando toda essa frente, o cockpit do carro. Então, e fica centralizado também. Então essa aí pra mim é a última opção que eu tenho aí de colocar a GoPro dentro do carro e pegar várias imagens legais aí. Dá pra você compor seu vídeo de várias formas e eu acho que foram cinco ótimas opções pra você utilizar sua GoPro dentro do carro. Então é isso, eu vou ficando por aí. Deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, deixa o like se gostou do vídeo. Eu sou o Leandro da GoPro Parts, eu vou ficando por aqui e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí